A gente fez Só Sertanejo Sabe Mesmo o que é, que é uma parceria com Sivaldo Chaves, grande poeta lá de Brejo da Madre de Deus, que a vida nos deu de presente, né, compadre? Nos deu de presente. E eu tenho uma felicidade enorme de ter conhecido, da vida, os similares se juntar, né? É uma coisa linda, é quando os afins se juntam e chegam e acontece uma coisa que já tá ali pairando pra que aconteça, a eterna possibilidade de vir a acontecer. E Sivaldo Chaves foi um desses presentes que o universo me deu e eu tive a grande alegria de compor várias músicas com ele e algumas músicas são verdadeiras pérolas, verdadeiras obras, que é assim meio inexplicável. A gente nem sabe, né? Porque dentro da humildade da gente a gente vive uma vida simples de conversar com os amigos, de deixar todo mundo ter acesso e ter acesso também a muita coisa. E às vezes a gente analisa assim de fora, né? Depois que a canção vem, depois que ela nasce, toma carne, toma matéria e ela meio que vive por si só e se alimenta daquele que é reflexo dela mesmo, que são os afins que vão escutando. Pessoas dizem que é uma reza, outros dizem que é uma cantoria linda. E assim cada um vai se identificando com as canções. Essa que a gente fez é Só Sertanejo Sabe Mesmo O Que É. Maria pega a Arupemba Pega uma penosa no terreiro, arranca as penas, eu tô com pena, mas tô em jejum. Derrube logo um coco seu, rapê esse coco, prepare a massa pra fazer beijão. E a rapadura pra doce, café, café torrado, café de gandu. Só Sertanejo Sabe Mesmo O Que É. A juí na capa, a juí na capa, jégue, cachaça, boi e o culo. A juí na capa, a juí na capa, jégue, cachaça, boi e o culo. Sou Sertanejo Sabe Mesmo O Que É. Sou sertanejo da enxada, de mãos enxadas, que corta a terra desse meu torrão. E sou errante e sou errante, daquela serra, onde aprendi cantar com azulão. Que de repente canta a dor, tirando um verso, da impaciência do meu coração. E o céu fechou a porta pras estrelas, que iluminava meu pedaço de chão. Só Sertanejo Sabe Mesmo O Que É. E se lá do forasteiro pedir violar. O céu fechou a porta pras estrelas, que iluminava meu pedaço de chão. Só Sertanejo Sabe Mesmo O Que É. E se lá do forasteiro pedir violar. 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 Pedir viola. 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 Pedir viola.